Música Fala aí rapaziada, tranquilo Quem é que fala é o Gabriel, sejam todos bem vindos aí ao canal Bom, estamos aqui no MC2, trazendo esse mod aí do Renan O Marco Polo Vialle Articulado, chassi Mercedes-Benz Off 1722M De 218 cavalos, obviamente Bom galera, eu tô aqui com a esquina da Vissat Lá do Rio Grande do Sul Eu não lembro qual é a cidade, eu acho que é É Viação Santa Tereza Esse verde aqui é bem top zero Então decidi fazer uma viagem com ele aqui A gente tá aqui no mapa Cidade Verde, tá recém lançado O link do ônibus e o link do mapa vai tá aí na descrição do vídeo, beleza galera? Vamos tá fazendo a linha 410 aqui Vila Matias Estamos saindo daqui Do estádio municipal E a gente vai lá pra Vila Matias, beleza? Nosso horário aqui já tá Cronograma já tá aqui, tudo certo Tudo ok aqui Vamos pra Vila Matias 8h36 da manhã Vamos lá E a gente vai lá O chão aí é bem show de bola. O tipo dos retrovisores aqui nesse barco. Deixa eu ver se o velocimento tá de acordo aqui. Vê o parceiro aí. Já joguei algumas voltas aí no mapa, o mapa tá bem top. Tá bem legal. Foda. Ah, esqueci de dizer o número do carro, é o 355. Skin, se não me engano, essa pintura aqui não é atual. Só pintura antiga já. A gente também tem pintura nova pra ele. Aqui, agora correta um alerta dos r pontos. A total do carro é muito pressionada. Comentem a notícia, aqui voubear. O que foi que foi que vai estarabelho ali, todos? Vamos lá fechar! Tá bem nublado aí. Ainda bem que não tá chovendo né, porque vocês vão precisar estar bem nisso na pista. Vamos entrar na pista. O que você me dá aí galera? O capo abre aqui, a parte da frente e da motora. Não sei se a janula sabe não, a janula não abre. Tem som de récord. Tem que ter som de récord. Não sei se a janula não, não sei se a janula não. Não sei se a janula não, não sei se a janula não. Não sei se a janula não. Não, 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 não. Bora, bora churro, eu quero pegar o pneu aberto. Vai ficar bem na porta aí mesmo, cara. Olha a cara do cidadão. Cidadão. Vamos lá... Oxa. Nossa, sai daí da porta. Ela tá me atrapalhando. Tchau, tchau. O que é isso aí? Poxa vida! Vamos embora, vai! Ah meu deus, se eu se chamar... E do ônibus! Vamos embora, vai! O cara não vai embora! Oh meu deus! Onde está fogo, hein? Só dei a calçada agora. O cara chato ainda fica melhor. Tentu! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É, eu acho que aqui é o final da linha. É, Vila Matias... Vila Matias, vamo parar aqui. Vamos terminar o Vila Matias. 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 Obrigado.